Meu nome é Luiz, eu sou Fidi Eduard e de Patrícia. Faustão, eu queria que você botasse minha entrevista e minha aula de história para o seu programa. E... Valeu Brasil! Bora cantar rock! Bora Brasil! Bora bailar! O Estado da Bahia! O Estado da Bahia! Quem gosta da Bahia! Aula agora. Aula, aula. Que aula? Aula, dê aula. A da Bahia? Sim. A Bahia tem 485 anos, capital salvador, foi a primeira capital do Brasil e o Brasil foi descoberto de imposto seguro. O Holodun começou em 1979, pois chegaram pessoas negras que queriam formar um bloco de carnaval, mas eles eram proibidos de brincar com as pessoas ricas e brancas. Valeu Brasil! Valeu Brasil! Eu sou a melhor história! Eu sou o melhor filho! Jeroo!